Música Cláudas Derrubando a Amazônia, camada de ozônio Que linda sangrando uma dança Terrorismo em massa, é uma emergência É uma emergência A terra, o mundo é da muralha Pega o que amado, a chuva é de ar A terra, o mundo é de melhora A sua vida é grande, o que tem que se pône Isso, gente, está doente Caralho, mundo mata a gente Parem a terra, deixem a terra Ei, vai, deixa a terra Ei, vai, deixa a terra Ei, vai, deixa a terra Ei, vai Parem a terra, o mundo é da muralha A brilhante, a brilhante, o mundo é da muralha A brilhante, a brilhante, o mundo é da muralha A brilhante, a brilhante, o mundo é da muralha Isso, gente, está doente Caralho, mundo mata a gente Caralho, mundo mata a gente É a terra em paz, deixa cá É a terra em paz Deixa terra em paz É a terra em paz É a terra em paz Que tem paz Cora no badly Mira evas Espanlo bem, é contigo Cora no Хорошо É a terra em paz Tá a terra em paz Está em paz Está em paz Amor não está aberto, a gente Amor é a terra, glama chamada Éção, deixa pra falar Éção, deixa pra lá Éção, deixa pra lá Éção, deixa pra lá Éção, deixa pra lá Obrigado.